No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo falar agora para você sobre um jogador que o Grêmio está conversando Vina jogador que jogou no passado no Imortal foi para Arábia e agora ele pretende retornar ao Imortal vou falar sobre ele agora para vocês e antes segurizado um super recado aí da UNI TV que é um aparelho brabo demais para tu acompanhar tudo mano futebol filmes séries e muito mais pagando apenas o valor do aparelho tendo depois tudo liberado aí no seu aparelho e tu consegue conectar isso aqui na tua TV e assistir de tudo mano vai lá link está na descrição na descrição está no comentário fixado entrou ali garantiu o precinho desse aparelho que já está com desconto vai nesse link que é confiável eu recomendo para vocês e vocês não vão se arrepender e UNI TV é o melhor do mercado o melhor custo-benefício do mercado imagens em Full HD beleza Cruzada vamos lá falar agora para vocês sobre o Vina está buscando a liberação na Arábia Saudita para voltar jogar de graça para o Grêmio exatamente isso Vina que é o meia atacante também joga no ataque é um jogador que pode servir bastante para o setor ofensivo do Grêmio que é uma posição que o Grêmio está necessitando e de fato é um jogador que viria de graça e o Grêmio hoje não tem muito dinheiro para investir e seria ótimo reforço seria sim um ótimo reforço jogar muito mais que o Natan pescador quando saiu do Grêmio já saiu porque realmente recebeu uma proposta irrecusável na Arábia não estava na fase tão boa mas ele não estava nem perto de estar numa fase ruim ele jogou bem fez gol em Grenal foi bem enquanto estava no Imortal e agora ele pode ter um grande destaque nesse time onde ele pode ser o reserva de Cristal do Meia de 33 anos está disposto além de vir de graça é de reduzir o seu salário para reforçar o Grêmio hoje o jogador está na Arábia atualmente no Alrazam e tá pedindo essa liberação para vir ao tricolor o que vocês acham disso Vina é um bom reforço comenta embaixo quero saber a opinião de vocês e lembrando que o Grêmio está buscando ainda um grande centroavante para substituir não só o Diego Costa mas também JP Galvão que deve a princípio deve sair se tudo correr bem deve sair depois de junho beleza deixa o like se inscreve no canal e comenta aí se vocês gostariam da contratação divina vou botar no Naba comunidade também a enquete se vocês gostariam da contratação dele ou não beleza tamo junto no próximo vídeo valeu fui